A minha sombra sou eu, ela não me segue. Eu estou na minha sombra e não vou em mim. Sombra de mim que recebo a luz, sombra atrelada ao que eu nasci. Distância imutável da minha sombra é mim. Toco-me e não me atinjo. Só sei do que seria se de minha sombra chegasse a mim. Passa-se tudo em seguir-me e finjo que sou eu que sigo. Finjo que sou eu que vou e não que me persigo. Faço por confundir a minha sombra comigo. Estou sempre às portas da vida. Sempre lá. Sempre às portas de mim.